Fala gurias e piadas do youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos ao canal quanto ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês, vocês já são inscritos aqui no canal quanto ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! Olá a todos então que assistem o canal quanto ganha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sugerido aí nos comentários sobre o canal da Christiane Alves, atualmente ela está com 193 mil inscritos. Vídeo mais recente foi postado há duas horas atrás, 7.500 visualizações. Título 3 exercícios para aumentar glúteos, engrossar coxa, em casa esse é o título do vídeo. Já o vídeo mais assistido do canal foi há 9 meses atrás, 1.600.000 visualizações. Título Vitamina caseira para ganhar massa muscular. Já o primeiro vídeo foi postado há 1 ano atrás, está com 3.500 visualizações e o título do vídeo é Mostrando Minhas Maquiagens. Mais um canal que começou falando sobre maquiagens. Vários vídeos que eu tenho feito, quando a gente vai ver o primeiro vídeo, começou sobre maquiagem, depois acaba mudando o tema. Interessante gente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no site Social Blade para ver os ganhos estimados da Christiane Alves. Atualmente 255 vídeos carregados. Inscritos, 192.000. Total de views aí passa de 11.400.000. País e o Brasil, o conteúdo fala sobre entretenimento. Canal criado dia 17 de julho de 2018, um canal bem recente. Atualmente ocupa a posição 7.618 no ranking brasileiro aí de youtubers. Último mês, 25.000 inscritos. E o total de views passou de 1.698.000. Ganhos estimados então variam entre 424 a 6.800 dólares. Fazendo os cálculos aqui, lembrando que o dólar está cotado a 4,77 na data de gravação do vídeo. 4,24 é o mínimo. Máximo 6,800. Ganhos estimados estão em torno de 2.000 a 32.000 reais. Esses são os ganhos estimados mensais. Já os ganhos anuais variam entre 24.300 até 389.000 reais. Lembrando que os valores que mais se aproximam dos ganhos reais são esses aqui. O valor mínimo estimado, 2.025 reais. Então o que vocês acham dos ganhos estimados do canal da Cristiane Alves? Lembrando que esse valor aqui é somente com as propagandas no YouTube. Então deixem aí nos comentários para a gente saber a opinião de vocês. E deixem também nos comentários sugestões sobre novos vídeos que vocês querem que eu grave. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal, eles são sugeridos por vocês e inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do YouTuber preferido de vocês, deixem nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse. Agradeço pela visualização de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Mais um canal que começou sobre falar. Mais um canal que começou... Oh meu Deus!